Eu estudo os temas da Previdência há muitos anos. Quando eu fui prefeito de Caxias do Sul, nós criamos o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais. Foi importante para dar rigidez financeira à Prefeitura Municipal. Na época, o gasto com o pagamento dos inativos já consumia um percentual extremamente elevado da folha de pagamentos da Prefeitura. Com o Fundo de Aposentadoria e Pensão, ficaram garantidos os direitos à aposentadoria dos servidores municipais e a Prefeitura teve as suas finanças públicas saneadas, viabilizando, portanto, investimentos públicos e o custeio da máquina pública para o atendimento à nossa população. Depois, como deputado federal, eu relatei a chamada Fórmula 9585. Esta fórmula foi uma fórmula que criou uma alternativa ao fator previdenciário, de tal forma que os trabalhadores não tivessem tantas perdas, conforme o fator previdenciário trazia aos trabalhadores. Esta mudança foi a única mudança, desde a Constituição, que trouxe algum ganho ao trabalhador. Porque, lamentavelmente, lá em 1995, 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso patrocinou uma reforma da Previdência que trouxe perdas aos trabalhadores. Agora, o governo interino do senhor Michel Temer também está discutindo uma reforma da Previdência que vai trazer perdas aos trabalhadores. O objetivo aqui não é fazer uma reforma da Previdência que pense o equilíbrio da Previdência em longo prazo, em função do fato de que a população brasileira, felizmente, está vivendo mais e nós teremos um número maior de idosos no futuro. O que o governo interino quer é fazer um ajuste fiscal de curto prazo, retirando direitos de quem está, inclusive, às vésperas de se aposentar. Obviamente que nós não concordamos com isso e queremos um debate sério em torno desse tema. Nós não podemos permitir esta reforma da Previdência que o governo Temer quer fazer, até porque é possível discutir Previdência de forma séria, garantindo direitos das pessoas e também a igidez das contas públicas. Previdência de Menschen com a Poláquia Beleza . . . A CIDADE NO BRASIL